Sou o sol da justiça Tudo isso irá mudar Sou o dono da sua vida Você pode confiar Em mim você respira Estar em boas mãos Eu digo eu sou a vida Descanse eu sou a solução Existe um Deus ou não Você sabe quem eu sou Eu cuido do universo Quanto mais de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou o sol da justiça Tudo isso irá mudar Sou o dono da sua vida Você pode confiar Em mim você respira Está em boas mãos Eu digo eu sou a vida Descanse eu sou a solução Existe um Deus ou não Você sabe quem eu sou Eu cuido do universo Quanto mais de você Eu te amo 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 A essência do amor Eu sou a essência do amor Eu sou a essência do amor Sou justiça e paz Seu nome escrito Tudo está no livro da vida O que importa é Amor 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 Amor, amor Amor, amor Amor, amor É pra ele, aplaudem muito forte Tudo é para ele, tudo é por ele Nós somos dele